Parou, 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 parou Parou, gente Toma os ânimos, gente Toma os ânimos, eu sei que jogar comigo é sensacional Vamos acabar os ânimos Imagina se o Hatch tivesse o E infinito, cara Não jogou Parou Parou, parou É, é um inimigo, quer dizer, um do time 1 e um do time 2, um de time 1 e um de time 2. Como o nosso tem mais na sua câmera. Zap Zap! Pera aí, tá faltando gente. Tá chegando aí, o Joel. Aqui, vem cá, vem cá Joel, fica do meu lado. Pô, tô com o pé indivíduo, velho. Foda-se! Calma. PKP! Eu vou ficar na ponta. Cada um fica na ponta, assim, do ponto. Aqui na pontinha, ó. Aqui, ó. Todo mundo pronto. Pira todo mundo na Q-Track ali, ó. É, do meio aqui, ó. Ah, do meio? Tá bom, beleza. É pra dar a charge no meio. Cês tão ligado que uma hora, rapidinho, rapidinho, tão ligado? Aí, depois, uma das pessoas vai pegar e levar pra outra. Tá. Mas é isso aí mesmo que a gente quer fazer. Tá, vai. Pera aí, que que tá faltando? Ah, é o Chico, é o Chico. É só a câmera. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Aham. Um, dois, três, e vai. Aham! 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 Hayam! Caralho! Fantástico! Puto! Caralho! Com cada um dos seus postos ai Eita porra Vamos tomar no cu Sai Eita porra Eita porra Eita porra Aaaaah 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 Fire Strike Crise Obliga Crise Obliga É queimada É queimada Não queimada Tive uma ideia Tive uma ideia Bora pegar Gang Bora pegar Gang E ficar repelendo os Fire Strike O martelo dele voando Pega Gang Pega Gang Vai lá vai lá vai lá Como é que aqueles coreanos fizeram mesmo? Quem que fez a bolinha? Acho que foi o Torbjorn Não foi o Torbjorn não Foi a Atleta Foi a Atleta O que é? Vai lá onde está o Shiks Quem é Shiks? Aí ó Alguém joga a frente pra aqui Pera aí Pera aí Pera aí Tô chegando aí pra curar todo mundo É aqui vai 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 Entendo aí там Eu não tenho Ela está acertando Não Mas Billy Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou É quebetpla Ah eu jogou pra baixo E o meidän É muito legal Caralha É uma boa que a gente consegue entender melhor como funcionam as coisas Vai! Eita, ele reflete mais rápido? Nossa! O ult acabou, mãe Ele mudou Ele viu Eu morri Eu não fui guardar minha espada Eu morri Fudeu Tô chegando Caracas, o epic Não, eu morriu Tem que pegar e fazer aqui Ah Esse ninja, esse ninja, para com isso Caralho, que lag Você consegue ter dash infinito, cara Você vai com o ganji Ai Você consegue voar com o dash Você consegue voar com o dash Que dobra Que dobra Que dobra Você consegue voar com o dash, cara Você Tipo um outro nível de ninja Tá ligado? É uma abelha, né? Mas o ninja não Olha isso, cara Ninguém pega spray, meu Deus, socorro Caraca, não Eu quero ver com Ixi Eu quero ver com Com o macacão, deixa eu ver Show de luzes ai, ó Espera ai Ah Espera, tive uma ideia, tive uma ideia, tive uma ideia Cadê? Espera Espera, deixa eu ver É infinito, todas as habilidades são infinitas Olha pra mim, gente Gente, todas as habilidades são infinitas Caralho Espera ai, olha isso, olha isso, olha isso Estou chegando ai no mid Fica de olho, fica de olho, olha Soldado tem sprint infinito, olha isso Soldado tem sprint infinito, olha isso Soldado tem sprint infinito Gente, soldado tem sprint infinito Estou chocado Que isso, mano Que isso, mano Bota o outro Bota a outra É um bom tiro ao alto, isso Caralho 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 Tendros voando O Ed O Ed Outro Digo Caralho Caralho Maricinho Caralho Caralho Maricinho Caraca agora a melhor parte O ult do Winston Ah, não vai, não chega até errado. Eita, que macaco comprido, mano. Caralho, eu sou o Sonic, cara. Macaco de borracha. You gotta go fast, go fast, go fast, go fast. Meu Deus. Que bagunça. Que que tá acontecendo? Eu não sei. Overwatch em esteroides. Não fica tonto, não, Jo. Eles são infinitos. Caralho, gente, o que é isso? Eu já fui meio irritante, tá ligado? Ai, fiquei tonta. Caralho, que nada. 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 E da mão de caralho na página. Dois, 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 dois. Eu tinha uma ideia Tinha uma boa ideia Caralho, puta, eu não tenho O tal de sentar Da Dima Quer dizer, o Dima já dá Eita Lentamente Cadman é muito da hora Eita Vocês não querem saber, cara Você definitivamente não vai querer saber o que aconteceu Espera, eu tenho um fogo de atifismo, se liga Eita Eita Me deixa em paz Me deixa em paz Para com isso Para com isso Me deixa Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar O que é isso? Meu Deus Eu vou te dar Eu vou te dar Caralho! Quanto esquerda é cara? Meu deus! Caralho! Ainda tava caindo esquerda ai? Esse grito da puta Não! Oh my god! Isso é bullying! Ah não! Ah não! Me socorro! Meu deus! Não! Cuidado! Obrigado! Obrigado! Só diana! Só diana! Muito obrigado! Só vale... Só vale sleep... Sleep Dark! Caraca velho! F*** F*** Reflete ali! Eu sei! Reflete ali! Ah não! Merda! Merda! Tem que ter dois games! Socorro! Caralho! Que filho da puta! Eu sei! F*** 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 Reflete! F*** F*** Não, não! Não, não! Ah, não! Ah, não! Ai, ai, ai Ahh Começou o Joel e o D-Sold, é. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Segura ele aí, segura ele aí! Tem um White aqui. Tá arrombado. Ai meu Deus! Ah, caralho! Oh boy! Oh boy! Espera, quer dizer que o soldado tem... Sério? Meu Deus que OP! Redemption! Ah não! Peguei! Peguei a Tracer! Peguei a Tracer! Eu tenho você em meus olhos. Veja aquela que está no meu lado. Opa! Opa! Que absurdo! A anima ficou! Eu acho que ele assim devia ser... Devia ser assim normal game. Tá mal, mano! Bro... Não, vamos fazer um Bro. Mas o Brod, em cima da passada, foi assim. Deu, tudo down. Quer dizer, era mais rápido. É o que foi? É, não, vamos fazer um bocadão... O que foi? Entendo! Ok, meu Deus, estamos... É, só isso!